O presidente fez um apelo para a comunidade internacional pelo que chamou de combate à cristofobia. Segundo Bolsonaro, o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Como é que você viu essa abordagem feita pelo presidente sobre uma eventual cristofobia aqui no Brasil? Você concorda com ele que nós somos um país cristão, conservador e que precisa se preocupar com o combate ao que ele chamou de cristofobia, Alexandre? Não, ele não falou nada, eu não vou concordar com você, porque ele não falou do Brasil. Está aqui a frase dele. Faço um apelo a toda comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Então, ele está se referindo ao mundo. E a gente lembra, nós lembramos, ali no Chile estavam queimando igreja, faz pouco tempo. Saíram para o arroz e queimaram igrejas. A gente vê lá os ataques a escolas na Nigéria, em países africanos, aqueles grupos jihad islâmicos. Tem islamofobia também, tem na França, tem no Reino Unido, tem na Alemanha. Aqui no Brasil, eu diria que há preconceito contra religiões de matriz africana. Temos aqui no Brasil, sim, isso. E temos também outro tipo de ataque aqui no Brasil, inclusive a Constituição protegeria símbolos religiosos. As pessoas fazendo coisas horríveis com crucifixo, com imagens de Nossa Senhora, fazendo coisas horríveis na rua. Temos isso. Mas olha aqui, eu olhei numa ONG, a ONG Portas Abertas, em inglês, Open Doors. 260 milhões, calcula essa ONG, de perseguições a religiões cristãs no ano passado, no ano de 2019. Religiões como? Severamente perseguidos, diz aqui. São, em 50 países, católicos, ortodoxos, batistas, protestantes, evangélicos, pentecostais. Eu tenho amigos, muitos amigos sírios, que são cristãos. Eles torcem pelo bachar, porque o bachar dá liberdade religiosa e que, se entrar um regime muçulmano, eles vão ser destruídos. Então, a gente vê proibição na China, na Coreia do Norte, na Índia, no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, e igrejas. Olha, quantas igrejas e templos e escolas foram atacados no ano passado? 9.488. Escolas de missionários na África, em que entram com um facão, cortando a mão, cortando o braço, pegando mulheres, crianças, por serem cristãos lá na África. Líbia, Nigéria, Eritreia, Sudão, Iêmen e Somália. Está aí. Por isso que o presidente do Brasil se preocupou.